Contando com grande participação popular, a vinda da equipe do Hospital de Câncer de Mato Grosso para Juína oportunizou muitas pessoas que não têm condições de ir a Cuiabá fazer consultas e exames especializados. Desta vez, cinco especialidades foram oferecidas, como afirma Eleni Prats Mansur, que é coordenadora de leilões e captadora de recursos do Hospital do Câncer de Mato Grosso. Nós estamos aqui com cinco especialidades hoje, a qual nós estamos com bucomaxilo, mama, pele, próstata e CCO. Vamos, pelo que eu já vi, nós vamos ultrapassar 500 de 500 atendimentos, porque a procura está sendo muito grande. E eu tenho a agradecer, porque eu acho que é a conscientização da população de Juína para sabendo a importância do que é, do que vem a ser uma campanha de prevenção contra câncer. Uma doença que a gente realmente não vê idade, não vê cor e não vê classe social. Então, isso para nós é gratificante, porque o reconhecimento do trabalho dessa campanha que a gente tem feito pelo Mato Grosso, chegar e ver que o número de vagas foi preenchido, que a procura está grande. Então, a gente está muito contente com esse trabalho. Juína é parceira do Hospital do Câncer de Mato Grosso. Exatamente. Juína já realizou duas feijoadas, a feijoada do bem, realizada também por um grupo da maçonaria. Então, juntamente com o Sindicato Rural, agora, vão fazer um outro evento, que vai ser o leilão, que vai acontecer dia 15 de outubro, de novembro, desculpem. Então, assim, eles conheceram o hospital, eles viram a necessidade que o hospital tem, e eu acho que o número, o índice é muito grande de pacientes que a gente tem atendido aqui em Juína. E, assim, é um trabalho que hoje, em nome do seu Wilton Campos, eu quero agradecer toda aquela equipe maravilhosa, Cicred, a maçonaria, as pessoas que estão envolvidas, as famílias, a população de Juína, vocês da imprensa, mostrando esse nosso trabalho. Então, isso para nós é muito gratificante, porque eu acho que nós estamos todos unidos para salvar vidas. E é esse papel que nós estamos fazendo, é isso que a gente tem realizado, e Juína tem sido uma grande parceira nossa. E aqui em Juína está a equipe completa, né, para atender a população. Exatamente. Eu estou com as cinco especialidades que eu falei, eu estou com assistente social, a qual tudo que for detectado, nós já vamos fazer o encaminhamento. Então, uma cirurgia, nós trouxemos várias para mamografia. Então, qual que é a nossa parceria? Nós vamos fazê-las todas num dia só. Então, por exemplo, foi detectado 30 casos para mamografia. Então, vai sair um ônibus daqui, num dia específico, onde o nosso centro de prevenção de câncer de mama vai estar à disposição de Juína. Cirurgias de pele. Então, vai ser um mutirão dentro do hospital, o qual também vai ser designado uma data, que todos os pacientes vão estar fazendo a cirurgia de pele no mesmo dia. Então, isso é assim. Eu acho que é um ganho para o município, tá? São essas pessoas que se preocupam realmente com a população e vão fazer isso por Juína. Então, a gente vai até lá, eles vão todos num dia só, fazem isso, fazem as cirurgias e retornam para suas casas. Então, é o que o hospital pode fazer para agradecer a população de Juína, agradecer esse grupo da maçonaria, do sindicato, do Cicred. Então, em nome do Dr. Wilton, eu quero agradecer todos que estão aqui nos ajudando e fazendo com que o hospital cresça a cada dia. Em o nosso centro de prevenção, hoje, nós temos um aparelho que um tumor com 2 milímetros é detectado. Então, é cura. Eu falei para o pessoal aqui hoje, que nem próstata, é um câncer que quando ele se manifesta, então, o que acontece? Ele já está mais avançado. Então, por isso a importância dessa prevenção. E assim com as demais especialidades também. Então, a gente só pode agradecer a Juína por ter realmente abraçado o hospital de câncer. E o Tom Campos afirmou que, para ajudar os trabalhos do Hospital do Câncer de Mato Grosso, será realizado um leilão no dia 15 de novembro, em Juína. Aqui é salvar vidas. Estou aqui sempre vestindo a minha vida. Lá em São Paulo, mexer com o hospital. Sou engenheiro, mas mexer com bastante hospital lá. E aqui em Mato Grosso, desde que realmente nós mudamos, já que sim, Cuiabá, Vilhena, Juína. E o povo mesmo procura para a saúde. E quem conhece o Hospital de Câncer Cuiabá, vê que não é só Cuiabá. Barretos, lá no Paraná, em todas as partes, a renda do hospital, o estado passa pouco recurso e o município passa pouco recurso. Eles vêm de doações. A Lelé é diretora de eventos, praticamente é financeira do Hospital de Câncer, porque é ela que faz todos os eventos do estado de Mato Grosso. E aqui, em Juína, eu não sou contra a promoção que faz para o Hospital de Câncer de Barretos, porque Barretos é um hospital de maior porte, que vai muita gente, não só do Brasil, como da América Latina. Então eu peço para... A Lelé, faz três anos que está pedindo para a gente, faz um leilão, leilão de gado para o Hospital de Câncer de Mato Grosso. Porque lá que acontece 99,9%. E nós marcamos dia 15 de novembro, uma data importante, grande feriado vai ser terça-feira, com um grupo muito bom, todas as entidades estão presentes. O Sindicato Rural, intermédio do... O Leiloeiro vai ser o Cabeção, o Figueirinha, o Léo do Açougue, e o Paulo Frizanco, são três do sindicato que vão ajudar. E todas as entidades, todos os bancos, Róter, Laios, não tem discriminação nenhuma. Toda a sociedade é constituída de juína. Por isso que eu peço que a partir de ontem, a partir de hoje, já estamos aí pedindo para toda a sociedade nos ajudar. quem não tem fazenda, doa o dinheiro e nós compramos no Vilha. Isto aqui vai ser quatro pessoas que vão tomar conta da financeira. Hoje já chegam os blocos do Hospital do Câncer para ser oficializado. Não tem... São pessoas sadias que vão estar realmente junto com a gente. Eu, graças a Deus, eu vou ter saúde e tranquilidade para coordenar esse primeiro leilão. E o segundo, já passa para essa juventude. Essa juventude tem que assumir as coisas sociais da cidade. Então, muito obrigado para vocês e que Deus abençoe a toda a cidade. Para a população, os atendimentos são de grande importância. Como ressalta o senhor Elidio Casimiro de Souza, morador do bairro Padre do Ilho. Todo ano eu venho fazer. Todo ano eu venho fazer que é importante porque muita gente que não faz já foi, já precisou operar e já fala gente, não seja duro. Faz o exame porque é bom demais. Então, todo ano eu venho fazer. Na opinião do senhor, por que alguns homens têm resistência de fazer o exame? Aí eu... Eu acho que isso aí é por ilusão, por bumiça, né? Porque a pessoa deve fazer. Está fazendo a parte da gente mesmo, né? Então, tem que prever a saúde da gente, né? O que o senhor achou do atendimento hoje? Foi ótimo. Foi muito bom. Foi ótimo demais da conta. Fiquei feliz. Tem que vir mais vezes para a juína. Todo ano eu venho fazer. Todo ano que tu vier aqui, eu venho fazer.